Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Já que estamos falando em veículos, desde 2006 o governo do estado optou por alugar parte da frota utilizada. Pelo menos 5 empresas prestam o serviço atualmente, que custa em torno de 9 milhões de reais todo mês aos cofres públicos. Mas será que essa é a melhor solução para reduzir custos e otimizar o trabalho? Dos 3 mil veículos utilizados atualmente pelo governo do estado, 1.500 são alugados. A prática, segundo o superintendente de patrimônio da Secretaria Estadual de Administração, tem o objetivo de evitar problemas como o sucateamento da frota e também economizar com a manutenção dos carros, que passa a ser de responsabilidade das empresas terceirizadas. Então, se você considerar esse investimento em manutenção, mais o investimento em aquisição, e estar sempre com uma frota defasada, uma frota desatualizada, você vai ver que a aquisição, além de gerar empregos, porque você vai contratar serviços de terceiros, e além da manutenção, que também a locadora tem que fazer. Na prática, os carros oficiais são divididos em duas categorias. Os modelos de representação são aqueles utilizados pelos servidores do alto escalão, como o governador de Mato Grosso. Já os operacionais, que respondem por 70% dos veículos, são os carros utilizados por policiais, por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública. E se a ideia é cortar gastos, cabe também à empresa fazer toda a adaptação dos veículos, adesivar, colocar grades e rádio, entre outros dispositivos necessários ao serviço. Aqui, as viaturas não poderão ter mais que um ano de uso, e o processo agora está exatamente na fase de substituir as mais antigas. Agora, nesse período, a gente está fazendo essa substituição dos veículos, que até o final do ano deve a gente trocar desses 1.100 veículos, 850, mais ou menos, vão ser substituídos todos por carros novos. Mas isso em todo o estado, ou a princípio será só aqui na Grande Cuiabá? Em todo o estado. Mas para este doutor em economia, nem tudo é tão simples e perfeito assim. Isso porque o aluguel do carro mais popular totaliza R$ 21.600 por ano. Dinheiro que, segundo o economista, seria suficiente para comprar um carro novo. Até porque, geralmente, essas aquisições são feitas em grande escala, o que garante um bom desconto na hora de fechar o negócio. Olha, com esse cenário, com esses números que estão sendo colocados, eu imagino que o mais eficiente para a máquina estatal seria implementar uma oficina de apoio com eficiência, com profissionais estimulados, com bons salários, porque, normalmente, o que impera, o que dificulta a máquina estatal é a burocracia e a ineficiência. Se você resolve esses problemas com incentivos apropriados, automaticamente, você ganharia agilidade e a sociedade seria, em última instância, beneficiária desse ganho de agilidade e de produtividade.